Toda hora quer sair, toda hora quer sorvete Vem com a sua piranha e toma um pouco de leite Vem com a sua piranha e experimenta meu milkshake Toda hora quer sair, toda hora quer sorvete Vem com a sua piranha e toma um pouco de leite Vem com a sua piranha e experimenta meu milkshake O DJ que vai